A coluna Sinão desta quinta-feira dá destaque à visita que fez ao Senado esta semana o empresário Lírio Parizotto. Lírio Parizotto é segundo suplente do senador Eduardo Braga do PMDB do Amazonas. Na terça-feira, o empresário participou da reunião da bancada do Amazonas, uma reunião que aconteceu na casa do deputado federal Atila Lins e ontem, quarta-feira, esteve na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, sempre acompanhado do senador Eduardo Braga. Foi o bastante para alimentar a boataria que existe nos bastidores da política do Amazonas de que o senador Eduardo Braga se prepara para deixar o Senado, no ano que vem, disputar a Prefeitura de Manaus. Tudo isso no campo da especulação. Bem, o sinal que ficou é de que Lírio Parizotto está fazendo um estágio no Senado da República.